Fala galera Eu não consigo nem fazer um vídeo sério com você Coé rapaziada Mano, a gente ia fazer um Blade da Chinelada O retorno, porque eu tomei um pau dele O vídeo do Blade tá aqui na descrição E aqui no card, olha Se você que não assistiu o Blade da Chinelada Mas como o Giacomo tá passando aqui na correria Eu já tô indo pra São Paulo e depois eu pra Belo Horizonte A gente ia fazer esse Blade dinâmico Que vocês já conhecem as regras É mentira que a gente esqueceu o chinelo Também, né? Mas ia ser sapatada Ia ser sapatada, é verdade E o Giacomo, vocês Que é novo no canal, novo no mundo do patins É esse pig meu aqui Que trabalha pra Walk Brand Fala um pouco da Walk Brand É, rapaziada, a Walk A gente tá na correria e já tem um A gente tá fazendo... Pô, a Walk tá fazendo cinco anos, cara, agora Caralho Bota a fé Nesse mês a Walk tá fazendo cinco anos A gente tá trabalhando com a linha de vestuário desde o início Fazendo um produto que o patinador tem orgulho de vestir, né, cara? Que ele queira vestir Ah, eu nem gosto Também não Os caras são mais zoados dessa marca Walkbrand.com.br Walkbrand.com.br Youtube, Facebook e Instagram A gente tá por lá Tá bom, mas agora é blade Agora é blade Eu nunca lembro É um, dois, três É pedra, papel e tesoura Um, dois, três Ah, ganhou Ah, ganhou Legal Oh, legal 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 Inscreva-se Não, não. Ah. Ai. Ah. 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 B, L, A pro Giacomo B pra mim Olha, subiu a travada B, L, A pro Giacomo B, L, A pra mim B, L, A, D pro Giacomo B, L, A, D pros dois B, L, A pro Giacomo 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 B, L, A pro Giacomo